Parte do motivo pelo qual os kimonos da Shisoo são tão caros é que eles são feitos inteiramente de seda. Shisoo colabora com uma rede de artesãos altamente habilidosos. Cada etapa é feita manualmente e pode levar semanas para ser concluída. Este intricado desenho começa como um simples esboço. Hiroshi tem 37 anos de experiência. Esse passo é chamado de rascunho, e pode levar até duas semanas. Hiroshi garante que o design fica bom quando o kimono é usado, não apenas em uma superfície plana. Essas linhas são essenciais no processo de design, mas você não as verá no kimono finalizado. Esta tinta é removida após servir como guia para outros artesãos. Os kimonos de Shisoo são conhecidos pelos seus padrões complexos, pintados usando uma técnica chamada Yuzin. Artistas traçam o desenho com uma pasta semelhante à cola que separa as cores quando a seda é pintada. Ela também dá um contorno branco característico às partes do design.